Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, muito bem! Bom, vocês curtem aqui conteúdos do canal, novidades, ratoeiros, cara, carros com extremo valor agregado aqui. Já passou? Você fechou o capô? Bom, e ainda não é inscrito no canal, cara, por favor, considera se inscrever aqui embaixo, clica no botãozinho aqui se você não é inscrito. E agora galera, geral, por favor, a gente vai precisar muito do apoio de vocês nesse vídeo aqui. Desce o dedo do like aí, porque é o seguinte, esse daqui é tipo o novo electrospirose do canal. É tipo, só é um pouco menos rosa, tá? Tá aí galera, isso aqui é um Peugeot 106, 95, sim, um carro de 3 rodas, 3 parafusos, 3 rodas não, 3 parafusos na roda. Fala Thomas, tudo bem? Bom, como é que vocês estão? Beleza? Thomas está feliz, está trabalhando aqui na ideia já tem duas semanas e não para de dar problema, mas isso aqui é um outro vídeo, depois eu conto isso aqui para vocês. E vamos lá, o que é que esse carro está fazendo aqui e o porquê que ele veio para o AutoSuper? Depois do negócio da compra, eu vou pedir até para o Gordo vir aqui, porque eu não tomei partido nenhum da compra desse carro aqui, tá? Mas vamos lá, está difícil de abrir aí, Fera? Eu não sei nem, né? Hã? Acho que achei. Olha que cena bonita aí galera, está vendo aqui? Um pequeno... Nossa, tem 3 metros e meio quadrados de moto. Fala Tiozão, tudo bem? Como é que você está? Bom, a ideia qual que era galera? Seguinte, como é que esse carro surgiu aqui, tá? A ideia é que a gente fosse sortear o Lelec, o original, tá? Aquele carro de gabarito. Verdadeiro. Gabaritado a Lelectrospirose, agora no mês de novembro para a Black Friday da lojinha, da AutoSuper Store, beleza? Só que a gente tem um pepino com documento do Lelectrospirose, tá? E a gente não pode passar, obviamente, um carro desse para frente. Então a gente vai resolver o pepino do documento dele, estamos tentando, tá? Tem uns amigos aqui, despachantes nossos, que estão correndo atrás de quem que era o primeiro dono. Enfim, a gente vai ter que arrumar a vida daquele carro. Só que a gente não queria perder esse negócio, né? O slogan é muito bom, né? É? Enquanto os outros te dão desconto, a gente vai te dar uma dor de cabeça, tá? Então essa aqui pode ser a sua dor de cabeça. É a sua dor de cabeça. Gordô, fala para a galera. Não, é um super Peugeotzinho, 1.6 não, desculpa, 1.6, 1.0 de incríveis 50 cavalos. 50 cavalos? 50 cavalos. Carrinho bom para não quebrar. Não quebra, pode dar 78 milhões de voltas no topo. No track day. E a ideia realmente é montar um carrinho para você se divertir, não virar tempo. É isso aí. Montar um carrinho de suspensão boa, é um kartzinho. É. Então essa é a ideia, tá, galera? Como você pega esse carro? Vamos ver. Vamos ver. Acabou de chegar aqui, na verdade. Acabou não, na verdade chegou na semana passada, tá? No final de semana passada. Na sexta-feira, quinta-feira da semana passada. E eu falei, encosta aqui, não faz nada por enquanto. Deixa eu apresentar o carro para vocês. Olha, tá aí, ó. Tá ótimo. É, tá bem experimentado o barulho do motor aqui. Tá meio falhadinho, peraí. Peraí, que eu já vou explicar para vocês, viu? É, peraí. Tá sendo uma fumaça aqui ou é a impressão minha? É, um pouquinho de fuma mesmo, né? Então, enfim, cara. Vamos deixar zerado, óbvio. Esse vai ser o carro que vai trazer um probleminha para você. Como é que funciona, galera? A galera que consumir na lojinha entre os dias 15 e 30 do mês de novembro... Você desligou e morreu? Eu desliguei. Ah, tá. Tá muito fumaça. Fumaça? Bom, beleza. Galera que consumir qualquer valor que não seja com a rifa do MRX ou... O que que era outra coisa? Ou com produtos SPA. Ou com produtos SPA dentro da Auto Super Store, automaticamente está concorrendo ao 106, que vai se chamar... Não sei, inclusive vocês vão dar o nome para ele, tá? Já dei o nome aqui. Deem ideias aqui do nome do 106 aqui, que poderá ser seu, beleza? Então é isso, cara. O carrinho está aqui. Ele tem documento, certo? Tem documento, está tudo certinho, bonitinho. O que que a gente vai fazer agora? Vamos dar um rolê no carro. Vamos dar uma volta junto aqui. Vamos ver como é que é, que eu não sei. Quem comprou foi o Gordo. Ah, está sendo pouca fumaça mesmo, hein? É, foi. Por isso que eu desliguei. Está muita fumaça. Você sabia disso quando você comprou o carro? Quando eu comprei ele estava quente já. Quanto você pagou no carro, Gordo? Pode falar. Não quero falar. Pode falar. Três. Três mil reais. Com doc. Com doc. Com doc. Ou seja, não estamos falando mais de um carro de mil reais. Estamos falando de um carro de três mil reais. Olha aí o valor agregado para vocês que costumiram. Mas tem gente que vai aparecer assim, mas por três mil reais eu comprava um carro muito melhor. Eu também acho. Mas isso daqui foi... Está tudo bem, Tomis? Está. Está. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Estou vendo que não derrubou nada no chão. Está tudo certinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Eu não participei. Por três mil reais para mim era pesão. Mas daí quem decidiu a compra foi o Felipe e o Gordo. Tem óleo? Eu só fiz a compra. Tem. Tem óleo? Deixa eu ver. Cadê? Está pretinho. Tem óleo, está pretinho. A gente não pode mais falar isso, porque o pessoal fica muito revoltado com a gente. Porque o óleo está contaminado. Porque o óleo está contaminado. Não tem nada a ver. A gente não vai trocar o óleo desse carro para vocês. Não, vamos. Vamos trocar o óleo. Mas não vamos mostrar. Vamos trocar. Bom, é o seguinte. Qual é o nosso compromisso aqui com vocês? É que a gente entrega um carrinho ratoeira para a pista para vocês. Com doc. Dá para você ir para a pista rodando e voltar para casa. Exato. Não vai ser nenhum carro animal. Não vai ter o roll cage. Não vai ter um milhão de cavalos. Vai ser um carrinho gostoso para você ligar, dar a partida e ir lá para o circuito. Inclusive o primeiro track day que tiver, você vai ser convidado o nosso para ir no track day junto com a gente. Correr com a sua ratoeira. Exato. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro vamos dar um rolê com o carro. Vamos fazer uma manutenção básica. Eu senti que ela está um pouquinho falhando. Vamos eliminar tudo isso aqui. Vamos ver velas novas. Vamos ver filtros. Toda a parte fluido e tudo mais. Está tudo bem, Gordo? Tudo bem. Toda a parte fluido e tudo mais. Você que andou no carro, está tudo bem? Não tem freio. Ah, não tem freio? Zero. Não tem freio? Quase zero. Então como é que eu vou dar uma volta com o carro sem freio, Fera? Eu trouxe ele sem freio. Tá bom. Então você dá uma volta com um pouco mais de emoção. Exato. Beleza? Então vamos avaliar isso aqui, vamos fazer freio, vamos fazer tudo. Vamos mostrar os detalhes que a gente vai arrumar? Vamos mostrar os detalhes. Esse aqui? Você vai arrumar isso aqui? Onde você vai achar um farol de 106, cara? Ah, tem de monte, custa 50 reais. Jura? Ótimo. É baratinho. Então beleza, então a gente vai arrumar, isso aqui vai arrumado. Beleza. Eu gosto da buzina. Toda a parte aqui vai ser arrumada também. Muito boa a buzina aí. Imponente. Uma buzina imponente aqui. Bom, o que mais? A gente pode fazer também um processo de pintura aqui dentro da AutoSuper. Vamos ver. Vamos ver se tá firminha. Não tá ruim. Mas não tá ruim mesmo. Não mesmo. Estaria ruim se ele ficasse balançando. A gente colocou o Matheus no porta-malas e a gente fez isso aqui, ó. Olha, com ele. Não tá ruim, cara. Não tá ruim. Tomiz, você que manja de suspensão, você acha que tá ruim? Tá bom. Tá bom, não tá? Tá bom. Estaria ruim se faz só na mola. Pra cima e pra baixo. Bem, tá ok. Bom, então faz o seguinte. Tiozão, você vai ficar sentado durante mais meia hora, tá? Porque é o seguinte, eu vou dar uma volta com esse carro e vamos começar a descecar aqui. É, você não. Você vai junto, aliás. Exatamente. Melhor. E já traga a caixinha de ferramenta também. Né, porque aí já tá meio que macaco velho isso aqui. Mas eu vou mostrar aqui quem quer prender a vareta aqui. Como? Aqui, ó. Aqui você vem, né? Segura a altura aqui assim. Aí na hora de guardar você vem aqui e tem um device. Ah, olha. Desenvolvido, ó. Isso é reposição ou original? Original. Original? É, eu peguei assim. Veio o original da compra, né? Entendi, entendi. Aí aqui você vai acertar. Muito bem, cara. Excelente. Muito bom, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, vem uma moto junto, é isso? Vem, vem uma moto. Então, caramba, o cara que ganhar aqui o carro também vai levar pra casa uma espetacular moto. Eu acho que o BMW dele deveria ser BMW 1200. BMW 1200 pode ser o novo. Ó, o carro vem com volante esportivo, com capa também. É da Momo essa capa aqui? É da Mormo. Mormo. Aqui, ó. Capa de volante da Mormo. Beleza. O câmbio é cinco marchas? É, cinco. Funcionam, ó. Cinco? Funciona. Eu acabei de observar que os bancos são do Kia Soul. É, os bancos aqui, ó. Kia Soul, tá? Eles já assaram o Kia Soul. É, tá meio fedido aqui dentro, tá meio fedido. Tá solto? Deixa o banco aí, tiozão. Deixa eu ver. Aí, ó, pronto. Isso daí, bom, se os 50 cavalos não te fizerem ter um pouco de medo, o banco fará, tá? Vamos arrumar isso também. Beleza? O que mais? Ah, não tem a maçaneta. Não tem maçaneta? Como é que abre aí? É, por aqui é certo. Então tem que andar com o vidro aberto. É. Cadê a maçaneta aqui? Está no porta-mapo. Ah, maçaneta? Ah, bom. Vem maçaneta. Vem, vem, vem maçaneta. É o modelo de Honda, esse tipo. Ah, esse é o Papa Légos, cara. É verdade. Muito louco. Bom, é praticamente um V8. Daí, o que é isso daí, cara? Óleo. Ficou parado debaixo de algum carro que estava vazando óleo, que não é possível. Ah, escorreu. Escorreu. É verdade. Ah, não, ficou assim. Ficou embaixo do ideia. Ficou embaixo do ideia. Bom, aqui ó, cara, o porta-malas bem grande, super espaçoso. Cabe eu quase aqui, ó. Deixa eu ver, não, tenta, vou fazer o teste. Peraí, 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 peraí. Ai, ai, vai. Bom, beleza. Bom, tá aí, ó, validado. Parece que... Tá de boa? Caramba, muito apertado, velho. Fé, bom, cabe um gordo enorme. Ah, vai, não, sem exagerar, sem exagerar. Pô, esse bagulho do som aqui, se pericou. Sem exagerar, sem exagerar, tá aí, ó. Bom, então, cara, porta-malas bem grande. Fiquei pelado. Bom, projeto Itamar, tá aqui, ó. Vem com kit já de sobrevivência. Vem com kit. Então, aqui, ó. Já pode ser Itamar o nome dele, já do... Itamar? É, é um projeto, é uma tartaruga, baleia, ele, hein. Bom, então, vamos lá, vai, projeto. Bem. Então, é... Manutenção básica. Manutenção básica. Freio. Freio, isso precisa muito fazer. Tá, suspensão. Trouxe de todos os fluidos, né? É, manutenção básica, geralmente, tá incluso aí, tá? Verdade. Então, daí, beleza. É... Troca do farol faz parte do projeto. Tá. A estética do carro, né? A estética. A gente vai fazer alguma coisa aerodinâmica também, ou só a cor? Eu faria uma pintura exclusiva ao do Super. Podia ser aquele verde, né? Não, não. Eu deixaria azul, né, por causa do dock. Ah, é, tem dock. Mas pode ser qualquer azul. Pode ser qualquer azul, tá? Então... Agora a gente pode pintar de qualquer cor de azul, nós mesmos. Já vem até lixado, parece que é uma venda de fábrica. Sim, exato. Já tô vendo aqui, ó. Tem o... Já tá bem poroso. É, tá. Ó, parece que tá tranquilo. Não dá pra pôr roda, né? Não dá pra pôr roda, mas dá pra fazer uma suspensão boa. Pô, não dá pra pôr... Como é que tá o pneu aí? Tá ok, até. Por incrível que pareça, os pneuzinhos são bons. Ah, não, velho. Mas a gente pode trocar e botar alguns pneus bem melhores, né? Tipo os M20. M20, exato. Eu não sei, talvez as rodas de Kwid sirvam aqui. Cara, será que a Penel Free tem uma roda de 3? Eu não sei se tem, a gente vai dar uma pesquisada. Vamos dar uma pesquisada. É, será que a Penel Free tem roda de Corsair? Bom, brincadeiras à parte, eu vou tentar provar com o gordão. Não sei, porque daí a gente já vai gastar uma grana no carro aqui. Mas eu vou tentar provar com o gordão. Quem sabe, se vocês gostarem mesmo do projeto, a gente coloca um espaçador. E daí esses espaçadores já viram adaptador para 4 furos. E a gente coloca uma rodinha aí. Eu acho que vai ser legal, se a galera se empenhar aí. Um ar do 12. É o que cabe aqui, né, velho? Mas beleza, tô brincando. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos dar um rolê nessa caranga agora aqui. 50 cavalos? 50 cavalos quando eu era novo, né? Hoje deve ter uns 22. Vamos ver se me anima. Eu tô meio gripado aqui. Vamos ver se eu me animo com 106. Vamos embora, vai. Qual foi a sua pergunta, Gordô? Eu acho que... Na minha pergunta foi, será que a gente pode depenar? Dos bancos dianteiros para trás? Tipo assim, a galera gostaria disso? Você acha que vale perguntar para eles? Sem dúvida. Galera, aí, aí. Vamos depenar dos bancos dianteiros para trás? Ou deixa do jeito que tá, assim, com esse interior impecável de que açoa aqui? O que vocês acham, tá? Já comentem aí, porque provavelmente isso vai acontecer no próximo vídeo aqui. De preparação desse exclusivíssimo 106, tá? Muito louco. Tipo, segura, velho. Valeu. E aí, galera. Ligando. Liga a lanterna e o farol. Nossa, esse... É só o espelho, não tem mais o espelhinho, velho. É, ele só tem o... Não me deixa morrer. Diesel? Vamos que é nóis. Ah, tá bom. Isso é barulhinho de motor saudável. Bora. Cuidado, hein? Não, não. Não, 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 caramba. Não tem polícia ali, velho. Nossa, olha a fumaceira, velho. Velho, não sai. O carro não anda, cara. O carro não anda. Olha o que tá raspando. É você. Acho que esse amortecedor aqui estourou. Mano, a gente vai matar os inscritos. Ó, pisa no freio forte aí, ó. Faz o teste. Nossa, ó, tá frio na cala. É? Nossa, ali, ó. Vai ser uma aventura. Vou bem aqui. Não, vai, vai, vai. Ali, certeza? É, opa. Mano, o que que tá pegando? Não sei, velho. Tem uma coisa raspando muito. Para, gordo, para, gordo. Eu acho que algum amortecedor já era, velho. Para, gordo. Para, gordo. Eu já parei. O policial me olhou ali com a cara assim, velho. Vou prender você. Pisa no freio, estanque? Nossa. É isso, né, velho. Vamos quebrar o pedal. É verdade. Vamos quebrar o pedal. Bem, o freio de mão funciona, tá? O freio não tá tão bom, tá, galera? A gente vai dar um jeito nisso. Ó. Dá um corte. Não tem nada, rapaz. Não tem nada. É ele? Tem que tomar o lugar comigo, né? Não tem o freio. Cuidado, não tem freio. Vamos cantar, gente. Vai, 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 vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Olha, olha, olha. Cuidado que ele volta. Olha. Que coisa é isso, hein? O que 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 ele tá pegando? O que que ele tá pegando? Eu não sei, mano. Que choque. Que choque. Eu tô enche. Nossa, o que que é isso, velho? Nossa, o que que é isso, velho? O que que você fez? Faz de novo, velho. Faz de novo, velho. Faz de novo, velho. Faz de novo, velho. Nossa, o lado dela. Tem uma coisa muito estranha, velho. Olha. 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 Flat foot, velho. Lobadilha. Vamos testar a suspensão. Vamos testar a suspensão. Vamos testar a suspensão. Ai, ai. Bom, beleza, velho. Tá tudo certo. A suspensão tá boa. Tá tudo boa. Aqui tem... 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 Pô, mostra pra galera aqui alguns detalhes do painel. O quê? O som funciona, sabia? O som funciona? Deixa eu ver. Mostra os detalhes do som. Olha. Mostra o som. Olha. Olha o painel. Ó. É DVD. É, velho. Pô, não tem contato. Acho que é um relógio, velho. Olha que eu vi. Ele tá olhando ali e falando, Eu vou estar girando no som. E essa gasolina, tá funcionando isso aí? Eu acho que tá, mano. Ela falou que... A moça aqui de quem eu comprei, Ela falou que mesmo na reserva, Ele aguenta muito. Você não botou... Você não botou a gasolina? Não. Meu Deus do céu, gente. O que você fez? O que você fez? Vai, 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 vai. Cuidado aí, cara. Não tem feio, mano. Não tem feio, mano. Aqui, velho. Aqui, velho. Aqui, ó. Não tá raspando muito coisa, não. Dá pra montar uma roda bem grande. Não, mas eu não sei o que tá raspando. Eu acho que foi fofoal ainda. Pô, velho. Isso é estranho, velho. Velho, de verdade. Parece que quando eu faço isso aqui, Isso aqui tá indo pro chão. Parece o carro de enrolimã Que você usava pra frear. Exatamente isso aqui, velho. Será que o cabo tá solto? Eu vi o negócio pendurado nesse carro. Será que é o cabo que soltou, tiozão? Velho, tem uma coisa muito estranha, cara. Vai lá, tiozão. É isso mesmo? O cabo do freio de mão tá solto. Ah, então beleza. Tá fácil de acomodar, então. Vou fazer uma curva mais emocional. Cuidado, meu. Cuidado, cara. Silêncio. Olha o volante, olha o volante, ó. Volante. Mas a direção pelo menos é leve. Tá muito bom. Ó, caraca. Velho, não para mesmo, velho. Que barulho é esse, velho? Olha os cabos embaixo. Eles arrastam, velho. Bom, cara. É, de verdade. Eu nunca vi no mercado uma promoção tão boa, velho. Eu gostei, velho. É imperdível, né? É imperdível. Não, você pode comprar qualquer coisa de 20 reais. Uma Lilo Tri. Velho, é impressionante, cara. Você não tá acelerando, né? Não, agora não. Agora eu vou botar aqui. Ele tá sempre lá, ele tá sempre lá. Caralho! Você tem que tomar, velho. Velho, o carro é excelente, velho. O carro é assim, velho. Olha o nome dele aí. Vai, Mineiro! E aí, Mineiro? E aí, galera. Curtiram o rolê ali? Galera, é o seguinte. Dando esse rolê. Vou mostrar o Lucas ali, ó. O ar. O Lucas tá avisando a gente. Mas sabe o que eu lembrei? Nesse rolê? Eu lembrei do rolê que a gente deu com o nosso Pug 306 Azul. Vocês dois, na verdade. O Lucas e o Felipe. Lembra? Era o Gnome Gativa? Isso! Muito louco esse dia. Clica aqui, ó. Assiste esse vídeo. Ele e o Felipe andando no 306 na rua, todo depenado já. Clica aqui, ó. Vai lá. Você vai conferir esse vídeo aí. Vamos ver agora o que tem por baixo aqui, né, Lucas? Nada, né? Não. Vamos descobrir porque a gente viu alguns barulhos estranhos. A galera viu agora. Olha, o carro não conseguiu fazer um burnout, velho. Isso é triste. Nós vamos subir o carro e vamos ver o que tem por baixo dele. A gente tá atrapalhando muito a Jo aqui. Hoje é o dia de limpeza. É, o dia de limpeza. Parece aqueles moleques com a pata muito... Causando muito. Mas vai ser rápido. Bora. Vamos ver isso aí. Ah! Ô, Lucas, chega aí. É. Segura aí que eu vou iluminar. Ah, eu tô sem... Vamos deixar a Jo trabalhar aqui em paz, velho. Depois a gente volta. Vamos sujar agora que tá sujo depois. Sujar agora que tá sujo? O que que tá acontecendo? Olha, cara. 3 polegadas, você acha mais ou menos aqui o estafamento? Eu acho que é. Põe a mão. Vê se tá quente. Tá, tá quente. Nossa, tá quentado. Carso. Meu Deus meu. E aí, tiozão. Tá fácil? Tá super. Carro, você tá reclamando, cara? Não, não. Não tá bom o carro, você acha? Não, tá. Eu acho que você não pode reclamar de um bolido desses. Eu também acho que você... Não é qualquer coisa. Ó, que top. Pneu zelinho. Ó. Os pneus dos estavam ruim, segundo o Victor. É, não. Os pneus estão realmente... Tá bom o pneu. Em ordem. Não tá ressecado, ó. Não, não tá, não. Tá ok, né? Aqui, ó. Não tem nenhum problema, cara. Estepe é novo. Estepe, cadê estepe? Olha o estepe aqui, ó. Estepe é novo mesmo, ó. Estepe é novo. Olha, na verdade, tem até pelinho, velho. É mesmo. Tá vendo? Não é tão ruim. Ó, tem catalisador. É um carro, cara. Aí, ó. Antenado com meio ambiente. A gente vai deixar ali. Como é que ele consegue tomar só tanto com o catalisador? Com o catalisador. Não deve ter mais ninguém aí. Bom, vamos deixar a Júlia trabalhar rapidinho. A gente já vem trabalhar no carro aqui, ó. Ó, vazamento também não tem. Ah, e eu acho que nem pegaram muito o cárter, né? Não, não. Ó, tá limpinho. Tá, tá tranquilo. Vambora. Tô curtindo. Bom, galera. Seguinte. O 106 está aqui. Eu queria chamar ele de outro nome já. Vou esperar vocês darem esse nome aqui, tá? Nos comentários. E também falar pra gente se a gente dê pena ou não ele aqui nos comentários também. Mas tá aqui já em cima do elevador. Vamos começar agora aqui os diagnósticos do carro aqui. E vamos fazer esse carrinho acontecer bem rápido, tá? Hoje mesmo a gente vai começar aqui a gravar outro vídeo. A gente vai começar a mexer no carro aqui pra entender o que que tá acontecendo. E aí no decorrer das próximas semanas a gente vai ter esse carrinho finalizado no canal. Bele? Então é isso aí. Bom, pra galera que perdeu um pouquinho a história de onde a gente tirou essas ideias malucas aqui. Depois clica aqui. Pros membros aí, cara, quer ficar sabendo dos spoilers ou da risada com os erros de gravação. Que são vários, velho. Clica aqui embaixo. Não faz parte da nossa família ainda, meu? Clica na bolinha. Se inscreve aí no canal. Vem fazer parte da Out Super aí. Dessa turma de malucos. E tamo junto. Bele, galera? Compartilha aí. Tamo junto. Valeu, até a próxima e boa sorte pra quem consegue comprar alguma coisa na lojinha lá. Valeu!